Opa, câmbio, 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 boa tarde, boa tarde, estamos de volta através das ondas do canal Educação, minha gente, nesse dia 1º de novembro do ano de 2022, estamos no ar aqui com mais uma transmissão de aulas para o curso técnico em secretariado, a disciplina é de fundamentos da contabilidade geral, através das ondas do canal Educação, boa tarde, minha gente, estou aqui diretamente do Estúdio 6, eu, o Josiel, como diretor de imagens, a Sandra Mota, minha profa assistente, e nós vamos juntos aqui, em mais esta aula aqui de fundamentos da contabilidade geral. Eu vou, vamos para o slide, Josiel, estamos trabalhando aqui as noções de crédito e de débito, é um assunto muito massa, muito interessante, dá uma visão de negócios muito interessante para a gente que, seja da área da economia, da administração, seja da área das finanças, do secretariado, da mecânica de como funciona uma empresa, sobretudo na sua dimensão mais contábil. Eu falei dos tipos de contas, contas do ativo, as contas do passivo e as contas do patrimônio líquido. E aí eu quero detalhar um pouco mais, porque existem aqui dois tipos de contas que eu quero mostrar para vocês, tem as contas retificadas, existem as contas retificadoras. Volto a dizer para vocês, aqui muito mais do que matemática, é lógica. Então vejam, as contas retificadas, elas, 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 e aí eu trouxe um exemplo, tem a conta duplicatas a receber, ou seja, por duplicatas a receber, entendam que são as vendas que a empresa fez a prazo. Logo, ela não está com essa grana em caixa, é uma promessa de recebimento futuro, no valor de 20 mil reais. Pronto, nós temos essa, nós temos contabilizado esse valor de compras a prazo para a empresa, ok? Detalhe, o que seriam as contas retificadoras? É que essas duplicatas a receber, parte do princípio de que, será que a empresa vai receber tudo que ela tem a prazo? Aí está embutida uma lógica de, quem sabe, uma inadimplência. Todo negócio tem um risco, e aí a gente tem a questão das inadimplências, logo nesse contexto, vou ter a conta retificadora. O que é que ela vai destacar? Ela vai contabilizar perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa. Nossa, parece um título monstro. Mas, na verdade, a gente está se referindo aqui a inadimplência, ok? A inadimplência, ok? E aí, o que é que a gente está estimando? Que a inadimplência vai ser de mil reais. Logo, na minha conta retificada, eu tenho 20 mil em duplicatas a receber, mas, na conta retificadora, na verdade, eu vou descontar uma inadimplência de mil reais e vou contabilizar que eu tenho duplicatas a receber na conta retificadora de apenas 19 mil reais. Sacam? É essa a jogada contábil que ela é feita. Tá bom, minha gente? Câmbio, não tem dificuldades, vejam que é muito fácil, não tem complicação aqui, não. Eu vou trazer até outro exemplo de relação entre contas retificadas e contas retificadoras, para que isso fique mais claro ainda na cabeça de vocês. Continua a mesma linha de raciocínio, conta retificada, conta retificadora. Só que agora eu vou olhar para máquinas e equipamentos. As duplicatas a receber lá, fazem parte do ativo, né? São direitos que a empresa tem a receber por conta de vendas a prazo. Aqui também é do ativo, só que eu estou usando a conta máquinas e equipamentos, sabe? O agrupamento de máquinas e equipamentos. E o valor de máquinas e equipamentos na conta retificada, ele está registrado monetariamente de 50 mil reais que eu tenho. Vamos imaginar que eu tenho uma confecção. Então, entre máquinas e equipamentos da minha linha de produção, eu tenho aí 50 mil reais de grana investida em máquinas e equipamentos. O detalhe é que vem uma conta retificadora e o que é que ela vai ponderar. É que máquinas e equipamentos passam por um processo de depreciação acumulada, ou seja, elas vão perdendo valor ao longo do tempo. Então, as máquinas que eu tenho ao longo dos anos, eles vão perdendo valor e chegaram a um patamar de 15 mil reais. Logo, os meus 50, na verdade, vão ser convertidos em 35 mil reais. Eu estou descontando a depreciação de 15 mil reais dos meus 50 inicialmente registrados. Ficou claro? É essa a mecânica, é essa a linha de raciocínio, a linha lógica, para a gente entender essa relação entre contas retificadas e contas retificadoras. Volto a dizer, quem vai mexer com isso é a contabilidade da empresa. Esses exemplos estão dados para que vocês tenham a noção dessa mecânica, desse funcionamento. Não basta saber fazer, é preciso saber o porquê fazer. Então, vocês não serão pegos desprevenidos nesse sentido. Tá bom? Vocês vão saber a diferença entre o que é uma conta retificada e uma conta retificadora. Maiores detalhamentos do processo disso, não. Mas, saber ou ter a noção é muito importante. Tá bom, minha gente? Câmbio, 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 ok? Estamos em mais uma aula do curso técnico em secretariado. A disciplina é Fundamentos da Contabilidade Geral. Na aula de hoje, nós estamos tratando de noções de débito e crédito no dia 1º de novembro do ano de 2022, uma terça-feira, calorenta à tarde. Vamos seguir adiante. Vejam só, aprofundando essas noções. Então, as contas do passivo exigível, elas representam os credores da empresa. Por passivo exigível, entendam que nós estamos tratando de, por passivo exigível, nós estamos tratando das obrigações, obrigações com terceiros. E é exatamente por serem com terceiros que estes lançamentos, estes registros, eles vão relacionar, ó, os credores da empresa. Faz sentido isso que eu estou dizendo, minha gente, sim ou não? Vejam como não é complicado. É só fazer a correlação correta. O passivo exigível, ele vai agrupar, entre outras coisas, ela vai agrupar as obrigações, né? E entre as obrigações, nós teremos os credores da empresa. Logo, estão em crédito com a empresa, esses credores. Por isso, tem um nome aí, por isso são credores, ok? Tá bom, câmbio, até aí é isso, nada mais do que isso. O, o, parte do passivo exigível também entra o patrimônio líquido, né? Porque a empresa tem obrigações com os sócios da empresa, e essas obrigações com os sócios, elas são registradas na forma de patrimônio líquido. Para o passivo e patrimônio líquido, ó, para o passivo crescer, a lógica é creditar. Para diminuir, deve-se debitar. Então, vejam, se eu olhar para o patrimônio líquido e eu estiver creditando valores registrados no patrimônio líquido, eu estou creditando, sacam? Porque, olha, é obrigação. E se é obrigação, é uma obrigação que a empresa tem para com os sócios. Sacam isso do mesmo jeito passivo. No passivo e no patrimônio líquido, a lógica é que quando eles crescem, eu estou creditando, eu estou aumentando as minhas obrigações para com terceiros. Sacam? Vou repetir, o passivo exigível, né? E ele vai embutir aí também o patrimônio líquido, vejam. Quando eu, a lógica de crescimento deles aí, quando eles crescem, eu estou creditando. Então, eu estou aumentando as minhas obrigações para com os meus credores. Do mesmo jeito, se eu reduzir o meu passivo, eu vou estar debitando, ou seja, eu vou estar reduzindo o tamanho do meu passivo, das minhas obrigações com terceiros. Ok? Essa é a linha de raciocínio. Nem mais, nem menos. E tudo que eu pensar do ponto de vista de passivo, se aplica diretamente, se aplica na mesma medida para o ativo. Então, vejam, bens e direitos da empresa encontram-se no lado do ativo da empresa. E estes ativos, eles estão em débito com a empresa. Por isso, eles são devedores. É porque a noção empresarial e contábil, ela é diferente da noção pessoal. Sacam? Eu digo assim, se eu tenho um grana na minha conta e eu vou fazer um pagamento, um valor vai ser debitado da minha conta. Sacam? Entenderam? E isso pode gerar uma confusão. Porque do ponto de vista da empresa, o débito não é necessariamente a subtração. Pelo contrário, ela é soma para a empresa do ponto de vista contábil. Mas vou explicar como essa coisa funciona. Para a empresa, é débito, certo? São devedores. Olhem só. O ativo de uma empresa, ele cresce debitando. Por quê? O ativo de uma empresa, ele representa a destinação dos recursos. O ativo cresce debitando, porque ele representa a destinação dos recursos. Toda vez que você olhar para o ativo, que tem bens e direitos, é grana que foi investida ali em máquinas, em equipamentos, em estoque, em imóveis, em, de repente, caixa. Sacam? Então, é um investimento. E o investimento, o que é que acontece? O investimento, ele expande a empresa, porque a lógica do investimento é de que ele retorne. Ele retorne com um valor maior. Então, quando a gente trata de ativo, a gente está debitando. Vai ficar mais claro na medida em que eu uso esses conceitos aqui. Percebam, nas contas do ativo, quando eu falar de ativo, eu estou me referindo a débito, porque a noção empresarial contábil é diferente da pessoal. Então, aqui, débito é devido a mim, pertence a mim. É os recursos destinados dentro da empresa. Eu peguei esses recursos e o que pertence a mim? Pertencem às máquinas, o equipamento, a estrutura. Então, eu vou debitando esses valores dentro do ativo. Eles vão crescer. Débito é crescimento, nesse caso. Eu estou ampliando máquinas, equipamentos, a grana em caixa, aplicações financeiras, a conta movimento, que é a grana que eu tenho no banco. Entendem? Do mesmo jeito, olhem só ali em cima. Os termos débito e crédito são utilizados para indicar ingresso ou saída de recursos das contas. Neste caso, o débito, ele indica o ingresso de recursos nas contas da empresa. O crédito, ele representa a saída de recursos das contas. Então, cada lançamento, tudo que acontece no caixa da empresa, entrada e saída de grana, são lançamentos. E eles são modificações patrimoniais no resultado da empresa. O estoque entra e sai mercadoria. E aí, essa é a sacada. Volta para mim, Josiel. Se eu olhar para o estoque, eu tenho um restaurante e eu preciso de estoque. Então, eu tenho entradas e saídas de produtos do estoque. Toda vez que entram produtos no estoque, eu estou debitando. Quando entra produto no estoque, eu estou debitando. Porque eu estou destinando a grana para a formação de estoque. A saída de produtos do meu estoque, eu estou acreditando. Eles estão, eu estou deduzindo, eu estou saindo, eu estou tirando do estoque. Essa é a linha de raciocínio, é a forma que a gente contabe o que a gente tem que pensar na hora de avaliar aí os lançamentos, a história do débito e do crédito. Então, o estoque é ativo. E quando eu vou aumentar o meu ativo, eu estou botando produtos no meu estoque. Eu estou debitando. O meu ativo está crescendo. Eu estou aumentando o tamanho do meu estoque. Essas são as palavras, essas são as palavras-chave que a gente deve, deve seguir. Ok? Ó, volta de novo lá no slide, José, que eu vou fazer aqui o esqueminha. Vamos imaginar aqui, ó, eu tenho um estoque. Só um minuto, ó, eu tenho um estoque. Ok. Nesse estoque, cada produto que eu compro, né? Cada produto que eu compro, na verdade, eu vou estar debitando. Por que que eu estou debitando? Porque eu estou me referindo a ativo? E ativo é deste, o ativo é a destinação dos recursos. Eu estou pegando recursos e estou investindo em estoque. A gente chama isso de debitando. Meu estoque está crescendo, sacam? Agora, na medida em que no meu estoque saem produtos, no meu estoque saem produtos. Ok. Então, aqui, eu estou creditando, na verdade. Creditando. Ok. Estou creditando porque eu estou reduzindo o tamanho do meu estoque. Sacam? né? E eu creditando, na verdade, aqui, eu preciso acreditar, eu preciso tirar essa grana de algum lugar. É a fonte. Ele vai para algum lugar. O valor que eu debito do estoque, ele vai para uma outra conta. Tá bom? Deixa eu apagar aqui e aí vou mostrar para vocês como essa coisa funciona. Vejam só. O crédito é confiança. Por isso, ele vem de... Por isso que ele vem do latim confiança. Que eu deposito ou que os terceiros depositam em mim. Vamos adiante. Toda vez que houver um lançamento de entrada ou saída de elementos de uma conta, na forma de crédito ou de débito, o meu patrimônio ou resultado da empresa vão estar sendo alterados. Crescendo ou diminuindo. Vamos adiante e deixar isso cada vez mais claro. Vejam. Um outro elemento importante para a gente entender isso. É que o débito é a aplicação do valor. débito é a aplicação do valor. Esse valor vai ser aplicado em estoques, máquinas, equipamentos, em imóveis, em grana no caixa da empresa ou grana na conta movimento. Ok. Eu estou falando de ativo. Ativo é débito. Tá bom? É aplicação. Por quê? Porque esses recursos, esses bens e direitos, eles vão aumentando. Quanto mais eu débito, ou seja, mais eu estou aplicando valor de diferentes formas na minha empresa. Então, meu ativo vai crescendo. Ele está relacionado à destinação dos recursos. É onde o dinheiro foi investido. Eu até comecei e nem terminei aqui, mas, na verdade, isso é bom. Pessoalmente, eita, cada débito que tem na minha conta é ruim. Está diminuindo dinheiro na minha conta. Do ponto de vista contábil numa empresa, é o inverso. Quando eu estou debitando de uma conta, das minhas contas patrimoniais, na verdade, isso é bom. Porque está crescendo o meu ativo. E a ideia é que meu ativo seja maior do que o meu passivo, para que eu possa acumular patrimônio líquido. O crédito, na verdade, ele já vai corresponder, é a origem do valor. Se eu estou destinando a grana para o estoque, essa grana veio de algum lugar. Então, ela veio de alguma outra conta, de onde ela foi creditada, para que eu possa debitar no meu caixa, por exemplo. O crédito é a fonte do dinheiro. É onde foram conseguidos os recursos que a empresa usou para formar o seu estoque. Ou para comprar máquinas e equipamentos. Ou para comprar um imóvel. Entendem? E aí eu vou creditando isso. Eu vou creditando. Então, para fins didáticos, eu estou falando conceitualmente, só que agora eu vou mostrar isso do ponto de vista didático, de uma forma mais visível. Então, vejam. Para fins didáticos, a gente usa uma ferramenta contábil chamada Razonete. Que ele vai registrar os lançamentos na contabilidade. Ou seja, ele vai registrar os débitos e os créditos. O Razonete é um gráfico em forma de T. Em cima tem o nome da conta. Do lado esquerdo são feitos os lançamentos a débito. E do lado direito são feitos os lançamentos a crédito. Não entendeu? Visualmente fica mais fácil isso aqui. Olhem só este próximo slide. Vamos imaginar que eu e o Josiel vamos fazer um empreendimento. Josiel, a gente vai fazer um empreendimento. E não sei de que, mas a gente juntou uns 30 mil reais de grana. Nessa empresa, os primeiros lançamentos da contabilidade vão acontecer. Sacam? Nós, eu e o Josiel, reunimos 30 mil reais em dinheiro para investir na nossa empresa. É o capital social. Vai ser a origem do dinheiro que veio dos sócios. Veio do Josiel, veio de mim. E que vão entrar no caixa da empresa. Para isso, eu uso duas contas. Eu uso a conta caixa e uso a conta capital social. Aqui, eu quero que vocês vejam. Aqui, a conta caixa, ela representa débito. Aqui, do lado esquerdo. Do lado direito, é crédito. Sacam? E mais uma associação para ajudar na linha de raciocínio de vocês. O débito já está aqui. É o dinheiro aplicado. O crédito é a origem dos recursos. Então, vejam. Montada essa estrutura aqui, percebam. Pode me filmar aqui, eu mesmo, de costas para a câmera, Josiel. Por favor. Pode me botar aqui na câmera. Me botar cheio na tela de costas. Por favor. Isso. E agora, eu vou explicar para vocês. Débito do lado esquerdo, crédito do lado direito. Pode botar. Então, vejam. Quando eu já estiver na câmera, você me diz. Beleza. Então, vejam só. Débito e crédito. Débito à esquerda, crédito à direita. Primeiro, as damas. Primeiro, a gente registra a aplicação do dinheiro. É débito. Depois de aplicado o dinheiro, aí, depois das damas, os cavalheiros. Agora, eu vou, do lado direito, no crédito, eu vou identificar de onde veio o dinheiro. Débito é a aplicação do dinheiro. Não é do lado direito, do lado esquerdo. E agora, do lado direito, eu vou tentar identificar de onde veio a origem do dinheiro. Primeiro, primeiro, as damas, depois os cavalheiros. Primeiro, débito, depois o crédito. Primeiro, a destinação, a aplicação dos recursos. Depois, é a origem dos recursos. Ok? Então, agora, eu viro de frente. Então, vamos lá. Vejam só. Eu e o Josiel, sacam? O que é que a gente fez aqui nesse esqueminha? A gente juntou 30 mil reais. Primeiro, eu registro. Esses 30 mil reais, Josiel, a gente aplica na conta caixa. Deixa eu botar aqui, azul escuro. Conta caixa. Eu registrei, ó, 30 mil reais. Ou seja, o nome desse registro, a gente está debitando 30 mil reais na conta caixa. É o dinheiro aplicado. É o dinheiro aplicado. Eu e você, Josiel, somos os sócios. Então, ó, os mesmos 30 mil reais, eles saíram daqui, da conta capital, capital social, na verdade. Então, eu credito, eu debito na conta caixa e credito na conta capital, no capital social. Sacam? Entrada de dinheiro no caixa é saída de dinheiro no capital social. Vejam, aumentou o meu ativo, porque eu associei ativo a débito. E eu disse que todo, como é que eu aumento o meu ativo? Quando eu aumento, quando eu vou debitando no meu ativo. Eu aumentei a grana no caixa disponível para os fluxos de negócios da gente. Ok? Mas esse dinheiro veio de algum lugar. Ele saiu da conta capital. Ele saiu do bolso do Josiel. Ele saiu do meu bolso e foi para o caixa da empresa. Então, essa é a linha de raciocínio. A direita, débito. A esquerda, crédito. Primeiro, as damas. Depois, os cavalheiros. Primeiro, a aplicação do dinheiro. Depois, eu vou olhar de onde o dinheiro saiu. Então, eu tenho aqui, na medida que eu olho do lado esquerdo, eu vou debitando. Eu vou aumentando o meu ativo. Do lado direito, eu vou creditando. Eu vou reduzindo o meu passivo. Sacam? Porque o meu passivo exigível, ele tem as contas do passivo e tem as contas do patrimônio líquido. O capital social está dentro do patrimônio líquido. Eu estou sempre do lado esquerdo debitando. E sempre do lado direito, eu estarei creditando. Quando eu debito, eu estou crescendo. Quando eu credito, eu estou reduzindo. É equivalente, viu? De um lado, quando um lançamento é feito de um lado, aumentando de um lado, ele cresce do outro. Aliás, quando ele cresce de um lado, ele reduz do outro. Vou trazer esse mesmo exemplo de uma outra forma. Está aqui um outro formato. O razonete é esse Tzinho feito aqui. Tá bom? Então, vejam. Se fôssemos fazer um balanço de uma empresa, ficaria assim nesse primeiro momento. Eu tenho do lado o ativo. São meus bens e direitos. E eu tenho o meu passivo. O passivo, ele também entra, ele faz parte também do passivo, o patrimônio líquido. Ok? Que são os direitos dos sócios dentro da empresa. Então, vejam só. Ativo, dentro do ativo circulante, eu tenho disponibilidade de caixa. Pronto. 30 mil reais. Essa grana do caixa, ela é a destinação, é a aplicação dos recursos. Se é a aplicação de recursos, eu estou debitando. O meu ativo, ó, cresceu em 30 mil reais. Mas essa grana veio de algum lugar. E do lado direito, eu vou encontrar a fonte desses dinheiros. Do lado direito, no passivo, mais especificamente no patrimônio líquido, no capital social, ó, eu encontrei os 30 mil reais. Ele é a origem do dinheiro. Ele é a origem dos recursos. Então, eu debito no ativo, meu ativo está crescendo. Crescendo mais especificamente no meu caixa. Mas esses 30 paus aqui saíram de algum lugar. Então, eu creditei eles em algum lugar. Creditei eles lá no passivo, no meu capital social. Eu diminui meu capital social para aplicar essa grana, para aumentar o meu ativo. Ok? Essa é a linha de raciocínio. Ok? Aqui, ó, débito do lado esquerdo. Crédito do lado direito. É essa relação que a gente tem que pensar que ela é diferente do que usualmente a gente usa no nosso dia a dia. Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Vejam só, eu tenho aqui, ó, o débito, ele está relacionado, ó, a ativo. E o crédito está relacionado a passivo. É essa diferença, esse é o pulo do gato para a contabilidade. Tá bom? Então, aumentou o meu débito, eu vou estar aumentando o meu ativo. E do outro lado, ao mesmo tempo, eu estarei reduzindo o meu ativo passivo, porque eu estarei creditando. Quem é o credor aqui nessa conta patrimonial aqui? O credor são sócios. Sou eu, Josiel. É do capital social da gente que saiu para a empresa. Esse capital social aqui poderia ser embolsado pela gente, Josiel. Mas não vai. Ele foi para o caixa da empresa. Então, nós somos credores da empresa. Nós somos credores da empresa. Entende? É essa a linha de raciocínio. A empresa vai ter que, em outro momento, Josiel, voltar essa grana lá para o patrimônio líquido. Porque é uma obrigação da empresa para com o credor dela. Quem é o credor dela? Eu e você, que somos os sócios dela. A gente tirou do nosso capital social, que estava lá registrado, e aplicamos. É a origem. E aplicamos, destinamos essa grana para o caixa da empresa. Esse caixa, a empresa vai fazer, vai girar. Ela vai girar, vai fazer compras em relações com os fornecedores. Por exemplo, aumentando o número do estoque. Quem sabe ela vai estar, vai envolver, inclusive, outras contas patrimoniais. Mas essa é a linha geral de raciocínio. Minha gente, após esse lançamento, algumas conclusões são muito importantes de a gente fazer em relação a adepto e crédito. No lado do ativo, a gente tem... Ah, deixa eu botar aqui o verdinho. Deixa eu botar o roxo. Gostei do roxo. No lado do ativo, nós temos a aplicação dos recursos. Por isso, a conta do ativo... Enquanto, quando uma conta do ativo estiver aumentando o valor, ela estará sendo debitada. Essa é a linha de raciocínio. Sacam? O ativo é débito. Tá bom? Agora, quando ocorrer o contrário, ou seja, quando uma conta do ativo diminuir, ela vai receber um lançamento do outro lado. Ela vai ser creditada lá no passivo. Ela vai ser creditada. Quando o meu ativo diminuir, eu posso ter certeza que na mesma medida, ele estará sendo... Ele vai estar sendo... Ele vai ser reduzido. Ou seja, eu vou estar creditando do meu passivo. Certo? Ele não está aumentando, ele está diminuindo. Crédito em contabilidade é redução. Débito é crescimento. Por exemplo, se saiu dinheiro do caixa da empresa, caixa é ativo. Se saiu grana da empresa para comprar móveis para a nossa empresa, essa conta caixa vai estar diminuindo. Saiu dinheiro do caixa da empresa. Saiu dinheiro do ativo. Então, esse lançamento, ele foi creditado na conta caixa. Porque foi diminuído o meu ativo. E ela vai para outro lugar. Ela vai ser debitada em algum outro lugar. Lá no passivo. Nas minhas obrigações. Ok? Quando ocorre um fato administrativo em uma empresa, ela deverá fazer o registro deste nos livros exigidos pela legislação. Sacam? Lembrem-se lá. Qual é a função das contas patrimoniais? É registro e apuração do patrimônio. É através desses registros que eu vou ver as mutações do patrimônio. Ele está crescendo ou está reduzindo? O desempenho, literalmente. É muito interessante isso. Volta aqui para mim, Josiel. Quando a empresa vai participar de uma licitação, por exemplo, pode ser exigida dela que ela apresente seus dados, seus relatórios contábeis. E pedido isso, ó, dos últimos três anos. Por quê? Porque o três é meio simbólico, né? O pai, o filho e o Espírito Santo. Manhã, tarde e noite. Sacam? O que mais que é três? É igualdade, liberdade e fraternidade. Entendem, né? O três, ele tem uma simbologia muito, muito poderosa. E então, vejam, uma empresa precisa, por exemplo, para apresentar minimamente consistência, apresentar os três últimos, por exemplo, balanços patrimoniais dos últimos anos. Os três. Porque se eu apresentar o desse ano, bem, eu não tenho muita informação. Mas se eu apresentar dos três últimos anos, eu consigo ver qual foi as mutações que houveram no patrimônio. E se o meu desempenho, se eu estou performando bem ou mal, o três, ele é um número bem representativo nesse sentido. Eu consigo reconhecer padrões em três anos. Quando é que meu caixa sobe? Quando é que meu caixa desce? Eu consigo ver isso no ano, no dois, no três. Aí eu faço um padrão. Opa, ó. Eu já consigo ter informações muito mais completas para a minha tomada de decisão. Pode ampliar o slide todo aí na tela, Josiel, por favor. Então, vejam só. Cada evento registrado em uma conta, quer seja do ativo ou do passivo, ou até do patrimônio líquido, nós podemos dizer que a conta é a menor unidade da contabilidade. A conta caixa, a conta estoque, a conta máquinas e equipamentos, a conta imóveis, a conta, sabem? Cada elemento patrimonial desse é uma unidade da contabilidade. O conjunto, por exemplo, minha gente, de cadeiras, mesas, computadores, máquinas de calcular de uma empresa, representa uma conta. A gente pode chamar ela de imóveis e utensílios. Nesta conta, ela vai ser debitada e vai ser creditada. Debitada é quando eu aumento o número de máquinas, de mesas, de cadeiras. Ela está sendo debitada, porque ela está crescendo o meu ativo. Ou ela vai ser debitada, na medida em que eu estou me desfazendo desses móveis e utensílios, está reduzindo o meu ativo. Mas eles vão para outro lugar. Assim se faz para todos os itens que pertencem à empresa. E eles são semelhantemente agrupados e nomeados. Para a gente poder fazer o registro de uma transação em uma conta, o guia utilizado é chamado de lançamento. Eu sempre vou ter que fazer isso aqui. Eu sempre vou ter que fazer aqui. Eu tenho um razonete aqui, eu tenho um razonete aqui. Eu tenho que dizer de onde está sendo aplicado e de onde saiu a origem dos recursos. Sacam? Essa é a pegada. Eu sempre vou ter que fazer essa correlação. Essa diferença. Eu tenho que saber de quando é que foi aplicado de um lado, saiu de onde. Sacam? Assim, para cada transação que a empresa fizer, ela deverá haver um ou mais lançamentos correspondentes. Isso porque há transações que envolvem mais de duas contas. Olha o exemplo aqui. A aquisição de um apartamento para escritório. O valor do apartamento foi R$ 130 mil. Pagamento à vista. Então, o pagamento, vejam, ele foi debitado. Qual é a destinação da grana? A destinação da grana. Primeiro, as damas. Débito. O débito, a gente está debitando do ativo. Qual é a conta do ativo? Caixa. Saiu R$ 130 mil do caixa. E, vejam, foi para o imóvel, R$ 130 mil. Quando uma conta do ativo for debitada, ela receberá o lançamento de outro lado, que vai ser creditado. Foi debitado do caixa e foi creditado na conta imóveis, R$ 130 mil. Foi dinheiro, grana, monetariamente, que se transformou no apartamento. Então, ela foi debitada do caixa e foi creditada nos imóveis. Aumentou o imóvel. Aumentou o meu ativo na parte de imóveis. Olhem aqui. A conta do ativo. Do lado esquerdo, débito. Do lado direito, crédito. No débito, aumenta o meu ativo e, se for creditado, vai reduzir o meu ativo. Num frigorífico, porco limpo, por exemplo, ele depositou R$ 3.500 na conta corrente no banco. Para fins contábeis, esses dois elementos da conta patrimonial são usados. O banco conta movimento e o banco caixa. O que é que acontece? Eu tenho R$ 3.500. Ele foi depositado na conta corrente. Então, eu tenho caixa e tenho a conta movimento. Conta movimento. Estou só finalizando a aula. Então, vejam. Eu estou dizendo que depositou na conta corrente. Aqui. Foi depositado aqui. R$ 3.500. Ele foi tirado do caixa. R$ 3.500. Foi creditado do caixa. E foi debitado da conta movimento. Sacaram? Essa é a mecânica. Sai de um lado, vai para o outro. Minha gente, eu estou aqui às 3 horas, 15 horas. E estou encerrando o nosso encontro por aqui. Tem três questõezinhas complementares. Grande abraço. Fiquem com Deus. A gente se encontra na próxima semana. A gente se encontra na próxima semana.